Olá, o Abda está começando. Hoje você vai conhecer a Arena do Grêmio e o projeto ambiental que já rendeu prêmios internacionais desenvolvido no empreendimento. Fique conosco, o programa está no ar. Azul, preto e branco. Quem chega em Porto Alegre vindo pela BR-116 ou pela Rodovia do Parque é recepcionado por essas cores. Entre as curvas das pontes que serpenteiam o bairro Maitá, na capital, uma construção se destaca. É a nova casa do Grêmio Futebol Porto Alegrense. A arena começou a ser idealizada em meados do início dos anos 2000. Em 2006, a ideia saiu do papel e começou a tomar forma com estudos de viabilização da obra. O objetivo era fazer um estádio autossustentável e que tivesse os padrões exigidos pela FIFA. Já no início do empreendimento, a gente pensava já numa certificação LEED, numa certificação verde da arena. Então foram envolvidos mais de 100 profissionais, técnicos, engenheiros, biólogos, químicos. E uma grande equipe de profissionais, inclusive de fora do país, para definir o perfil da arena e o que a gente sonhava em construir. Em uma parceria com a empresa OAS, enfim, o contrato para a construção da arena multiuso é assinado no dia 18 de dezembro de 2008. Mas o lançamento oficial do início das obras só foi realizado no dia 20 de setembro de 2010, ou seja, dois anos depois da assinatura do contrato. Mesmo não estando diretamente ligado à Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, o Grêmio ganhou para a construção da arena a mesma isenção fiscal que o estádio Beira Rio. Cerca de 30 milhões de reais em investimentos com a justificativa de que o local seria usado como campo de treinamento. Existem algumas tecnologias que ainda estão sendo desenvolvidas para sempre ter uma melhoria, mas o projeto em si foi para ter o máximo de rendimento e ter o aproveitamento, tanto da iluminação do sol, você pode ver que a cobertura tem essas telhas translúcidas, que é também exatamente para aproveitar melhor, e a captação do uso da água da chuva para melhorar a questão do consumo. Em dezembro de 2012, o Brasil entrou na área das novas arenas com a inauguração do primeiro empreendimento com este novo perfil. A arena do Grêmio é uma das mais modernas da América Latina e foi pioneira ao apostar no conceito multiuso. O empreendimento tem hoje capacidade para receber mais de 60 mil espectadores e toda a infraestrutura do local foi direcionada para causar o menor impacto ambiental possível. Já no início do empreendimento, a gente pensava já numa certificação LEED, numa certificação verde da arena. Então foram envolvidos mais de 100 profissionais, técnicos, engenheiros, biólogos, químicos, e uma grande equipe de profissionais, inclusive de fora do país, para definir o perfil da arena e o que a gente sonhava em construir. Foi muito prazeroso e de grande conhecimento, tanto que eu participei dos projetos e da construção e acabei ficando aqui na operação e estou satisfeito do que a gente está conseguindo fazer para manter a arena em perfeitas condições de uso para o nosso torcedor. Quando foi construído, além de projetar o uso ecoeficiente da água que é captada por tubos e conexões e reutilizada para o uso nos banheiros e na irrigação do gramado, o estádio recebeu uma cobertura de cor clara de alta refletividade. Dessa forma, permite o uso da iluminação de baixa potência, minimizando os efeitos do calor e reduzindo a necessidade de refrigeração. Vitor, como funciona a parte de sustentabilidade ambiental da arena? Bom, a arena foi toda projetada para atender o sistema LEED, onde visa a melhor eficiência de todas as energias, tanto sendo renováveis como as já existentes. Nós temos toda a parte de captação de água da chuva, onde nós coletamos em quatro reservatórios e usa para reaproveitamento tanto para irrigação do gramado como as bacias sanitárias. E, fora isso, todos os equipamentos foram projetados com o máximo de rendimento, visando atender a norma e legislação do LEED. No próximo bloco, você vai ver como foram desenvolvidas as ações de sustentabilidade ambiental na arena do Grêmio. Não saia daí, nós já voltamos. Legenda por Sônia Ruberti